Até o chão do lixão da mãe Lucinda vai ficar limpinho, é só colocar a peroba e acetona nele. Olá moçada, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se não tiver vai ficar a partir de agora, gente. Porque a gente não fica bem nem tranquilo quando tem uma parte da casa suja, né? Principalmente quando essa parte da casa vai sujando todo o restante da casa, né? Porque se a casa não tá totalmente limpa, ela suja num piscar de olhos, né? Então a gente tem que limpar primeiro, principalmente a primeira parte da casa, que é a parte de fora. Senão a sujeira volta tudo pra dentro, né? E aí a gente não tem paz. E pra quem não sabe, o piso que a gente vai limpar hoje, ela é uma cerâmica porosa. Ela é uma cerâmica que ela não alisa, né? É aquele piso que é pra não escorregar mesmo, sabe? Porque por ser piso em área externa, né? Quando chove fica molhado e aí se não é, se é aquela cerâmica lisa você escorrega. E esse piso não é assim, mas só que ele suja muito. Então é um piso que é bem problemático pra limpar, pra limpar um sufoco, pra deixar ele limpo também é outra. Mas vamos lá, e ele tá muito sujo, muito, muito, muito sujo mesmo. Mas vamos limpar rapidinho ele com uma diquinha perfeita e maravilhosa que você pode usar aí na sua casa. Sempre que tiver necessidade, é claro, né? Vamos começar com o óleo de peroba que eu vou utilizar. Quando eu faço a limpeza com o óleo de peroba, eu já percebi que ele demora um pouquinho mais de tempo pra sujar. E fica mais fácil de barrer, parece que a sujeira fica só na superfície, sabe? E aí você passa uma vassourinha e pronto, ele tá limpo. Eu comecei a perceber isso. Vocês já notaram algo do tipo? Já limpou o piso com o óleo de peroba? Eu vou utilizar umas 20 gotinhas só do óleo de peroba. Não precisa ser muito, tá? E aí eu vou misturar aqui, ó, com shampoo. Gosto muito de comprar shampoo só pra limpeza, porque o shampoo é muito mais cheiroso do que usar detergente e essas coisas. E ele tira muito melhor a gordura também do piso. As manchas removem com muita, muita facilidade. Você limpa seu piso com o que aí? Detergente, sabão em pó. Porque sabão em pó tá caro, hein? E detergente também tá caro. E não dá às vezes o resultado, porque eu gosto de deixar o piso bem cheiroso mesmo, né? Então, o shampoo eu acho que fica mais cheiroso mesmo. Vamos pôr aqui, misturar com o óleo de peroba. Pior que eu não trouxe nada pra misturar, tem que inventar aqui uma gambiarra pra misturar isso daqui. E eu comecei com o produto errado, que era pra não ter começado com a acetona. Porque o shampoo gruda todo no copo. Usar esse, o cabo do pente aqui, ó, pra tirar do negócio. Você tem esse tipo de piso aí na sua casa? Eu vi que tem muita gente que fala que tem no banheiro. É muito comum ter esse piso no banheiro. Eu não imagino ter um piso desse, que é tão chato de limpar, logo numa parte que tem que ser limpa frequentemente. No quintal, ele já me dá um baile já, esse piso, imagina. No banheiro, que tem que ser limpo várias, várias vezes na semana. E aí você mistura o óleo de peroba com o shampoo. Não vai espumar muito essa misturinha, tá? E a gente vai usar o mínimo de água possível, tá? Mesmo tendo o shampoo, eu não vou enxaguar o piso, assim. Agora a gente vai utilizar a acetona. Pra quem não sabe, se você não tem aí, vai limpar a sua casa, não tem vinagre, ou não tem o cloro, se vocês gostam de utilizar o álcool mesmo, você pode utilizar a acetona, tá? Pra substituir. Ela é muito, muito boa. Que a acetona, a maioria das pessoas já tem em casa, né? E dá pra limpar muita coisa com a acetona. Ela remove bastante manchas. Então, é sempre bom colocar na hora de limpar. Coloquei só 50ml. É a mesma quantidade de shampoo. Você coloca de acetona. E mexe de novo. E aqui, eu vou acrescentar só mais um pouco de água. Até completar a vasilha. E vou passar. Gostaria de saber de vocês, se vocês preferem que eu prepare, assim, poucas quantidades do produto, como eu sempre faço, assim, em MLs, ou se eu preparo, assim, tipo, 1 litro, 2 litros, ou às vezes até, tipo, 10 litros de desinfetante, 10 litros de sabão em pó. Vocês gostariam que eu trouxesse esses vídeos? Comenta aqui embaixo. Porque às vezes você já tem um youtuber que faz esses vídeos, né, de produtos de limpeza, e vocês preferem acompanhar eles. E aí, eu gostaria de saber se vocês iam me acompanhar se eu trouxesse esse tipo de vídeo, tá bom? Aqui, ó, eu só vou completar de água e a gente já vai lá pro danado do piso, que tá, é o piso mais sujo do mundo. Pra mim, é. Então, gente, falei pra vocês que esse era o piso mais sujo, né? E não tô de brincadeira. Ele tá muito sujo mesmo, mas, ó, completei a vasilhinha de água e vou distribuindo, assim, toda a parte do piso. Vou esfregar um pouco com a vassoura mesmo e depois apenas vou deixar essa misturinha agindo. É importante você deixar ela agindo pra ir removendo as manchas mais escuras, mais difíceis de tirar, né? Outra coisa também que eu vou utilizar nessa limpeza é o MUPE caseiro que eu fiz. Pra quem não sabe, eu fiz um MUPE caseiro. Muita gente não gostou do vídeo porque não assistiu, né? Mas eu fiz, tá? Aqui no canal, se alguém quiser ir lá assistir pra ver como faz, é muito simples. Eu usei duas garrafas PET só e camiseta velha. Foi rápido e fácil de fazer. Eu vou utilizar ele pra tirar o excesso, né? Vou passar o rodo primeiro e depois vou passar ele como se estivesse secando. Pra deixar o piso seco por mais tempo. Espero que não chova, né? Torcer pra não chover, que senão vai molhar ele todinho de novo. Mas, ó, é muito simples de fazer. Tanto esse MUPE aí... E se vocês gostarem lá, tiver bastante visualização, vocês reassistirem de novo o vídeo. Que o vídeo é um pouco antigo, mas vídeo não tem essa de data, né? Quando você ver o vídeo e valorizar aquilo ali, tá ótimo, né? Só assistir o vídeo, deixar o like. Você vai aprender a fazer o MUPE. Se tiver, né, bastante visualização, eu posso trazer fazendo outros equipamentos de limpeza que eu utilizo aqui na minha casa. Eu faço bastante gambiarra e seria muito legal trazer pra vocês, tá? Mas tem que assistir, né? Que não adianta eu trazer e só meia dúzia de pessoas assistir. Digamos assim. Tem que assistir o vídeo todinho, porque senão não tem como eu trazer. Mas, se você... Mas, se você tiver interessado, corre lá no vídeo e assiste. Muito simples, muito fácil essa misturinha. Você lava o seu piso ali em segundos. Diz, ah, eu tenho cachorro, quero lavar o quintal. Que tem cachorro, que tem algum animal. Pode lavar também. Tira o odor, tá? Das coisinhas que eles fazem, né? Tira bastante o odor, fica cheirosinho o quintal e dura bastante tempo, tá? Então, vale a pena vocês aí. Pode limpar qualquer quintal e qualquer piso. Ele não mancha. E deixa aqui nos comentários, né? Sua opinião. Se você tá gostando do resultado do piso. Se você achou que ele não lava tão sujo assim, que eu exagerei. Pode deixar aqui nos comentários. E me fala aqui. Como você limpa seu piso? Se você gosta de jogar água e tudo. Ou se você é aquela que só passa um paninho. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Como é o seu piso aí. Como você limpa ele. E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado aí do resultado do piso também. Porque, olha, dá trabalho limpar aquele bendito. Eu demoro muito tempo também pra limpar. E depois eu trago outra dica aqui. Pra limpar a outra parte da casa. Qual outra parte da casa vocês querem aí? Com uma diquinha, uma gambiarra maravilhosa. Comenta aqui embaixo. E até amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau!